Olá, internautas do Bocão News, voltamos a falar de música e hoje vamos conversar com um dos grupos que se mantém há nada menos que 30 anos no sucesso. Temos o prazer de receber em nossos estúdios o grupo Sampa Crio. Sejam muito bem-vindos. Então, 30 anos, vai gravar o DVD agora em Salvador, já fizeram muitos shows em Salvador, mas eu queria saber assim, como foi essa escolha por Salvador para essa gravação? A gente tinha feito shows aqui em Salvador em 96, foi o primeiro show que a gente fez, a gente estava na Sony. E a gente estava lançando o Som Brasil, na verdade, veio em 95, né? 95 e 95 faz 96, a gente estava para gravar o CD Som Brasil 1. E a gente veio fazer um show aqui, foi curioso porque a gente estava aparecendo muito em TV, tudo que é mídia e tocava muito nas áreas aqui. E aí a gente veio fazer aquele show e a gente fez a concha acústica e não estava, estava vazio o show, foi vazio o show. A gente achou estranho, mas foi bacana, quem estava, curtiu. Depois a gente estava fazendo o show em Feira de Santana na mesma noite, que estava cheio, foi bem bacana também. Claro, a gente estava, vinha de um, viu o começo do Sampa Crio, assim, a nível de mídia, né? Nós sempre fomos para um grupo independente do cenário rap nacional. E ali a gente vinha encontrando já uma cara do grupo, que era o Angulance Romântico, mas a experiência era outra. Então houve, entre 1995 e 2010, um espaço enorme onde a gente não veio mais a Salvador fazer show. Ficamos todos esses pedidos sem vir. Mas a gente ouvia falar muito, né? Que estava um sucesso enorme, através da época no Ocult. Vinha o pessoal pedindo muito para a gente vir a Salvador fazer show e a gente estava muito concentrado em São Paulo. Depois que a gente saiu das minhas gravadoras e continuamos o nosso trabalho independente, que já era antes mesmo das gravadoras e voltamos a fazer, a gente concentrou ali em São Paulo. Quando a gente vai fazer o show em 2010, aqui, por mais que a gente esperasse que o pessoal estava pedindo muito a gente, a gente esperava a recepção que houve naquele dia. Foi algo surreal para a gente. Não pelo amor que o público tem a gente em qualquer lugar. Mas aqui foi diferente. Até pelo primeiro show que vocês fizeram aqui. O primeiro que foi na Westwise. Não, o primeiro que tinha ninguém? Não, não. O primeiro eu sei que foi na Cunha Cústia. Estou falando aqui dia 10. Foi no Wet Wild, foi no Wet Wild, exatamente. No Wet Wild, né? Semba Salvador, inclusive, né? É, a gente fez lá no Wet Wild e foi uma coisa assim, uma comoção do público de um modo geral, uma coisa assim... Comunicadores, né, se emocionando, né? Comunicadores, os caras, os homens chorando, uma loucura assim que a gente não esperava. A gente esperava ser bem recebido como sempre fomos, mesmo em 1995. E aí a gente, pô, teve aquele show que foi emocionante, dali em diante, a gente veio uma vez ou duas vezes por ano, direto. Só o ano passado que nós não estivemos aqui. Mas nos outros anos todos a gente comemorou o aniversário aqui, passamos por várias fases de mudança dentro do próprio grupo, de vai e volta, e o público continuou fiel, vindo no show, lotando, e a mesma emoção. E o mais curioso, cantando músicas do nosso repertório, que não é comum em lugar nenhum do Brasil, que as pessoas saibam cantar como eles cantam, em massa. O público daqui canta em massa. Sucessos que não são cantados em São Paulo, por exemplo. Por mais que a gente faça o trabalho lá, lá ainda é um lance da rádio, uma música que se destaca mesmo que não toque. Ou ligada ao DVD, e aí ganhou um... difundiu. Aqui não, músicas que não tiveram DVD, músicas que são lá do B do CD, o pessoal canta tudo. E aí a gente, em 2011, tivemos a ideia, por que não fazer o próximo DVD? Na verdade, o próximo ali ainda seria o de 25 anos, mas estava muito em cima. Então vamos guardar o de 30 anos, que é uma... Tanto quanto o de 20, quanto tanto quanto o de 25, que nós gravamos em São Paulo, né? Um em São Paulo, outro em São Vicente, o litoral de São Paulo. O de 30 anos, até por ser 30 anos, que na verdade será o ano que vem, nós vamos completar 30 anos o ano que vem. Vamos gravar esse ano para difundir e divulgar. É, o de 30 anos, ele acaba sendo o mais importante, porque um grupo que chega... Um casamento que chega a 30 anos já é errado. Mas um casamento de pessoas, de um grupo que, às vezes, um pensa tão diferente do outro, mas que consegue superar várias dificuldades, vários momentos como a gente teve que superar, internamente, inclusive. E chegar junto para fazer um DVD de 30 anos é um emblemático. Então nenhum lugar poderia ser mais especial para a gente fazer aqui em Salvador, diante de tantos fatos que a gente observou nos shows, que não foram tantos shows assim. Se você contar que a gente vem, às vezes, uma vez por ano, mas todos foram muito significativos. E aí, o engajamento do público nas redes sociais do São Patril, que tem em todo o Brasil, a gente até de fora do Brasil, é o maior que existe, tirando São Paulo, porque, obviamente, nós estamos lá. então, isso tudo fez, a gente não tem, nós temos a absoluta certeza que nós acertamos e cheios de fazer o DVD aqui. E aí, nos dá a liberdade de fazer um DVD que a gente vai poder cantar músicas que são tão bonitas quanto as que fizeram o sucesso, com a diferença que aqui o público vai cantar junto. E cantar outras também. É isso. É, cantar o sucesso e cantar esses lá do B, por exemplo. Então a gente vai cantar músicas como parece truque. Todo mundo vai cantar, mas se você perguntar para qualquer fã que sabe qual é a música, mesmo o fã não sabe. Agora, com o nosso app aí, o aplicativo que tem todos os CDs gratuitos, as pessoas estão conhecendo até mais o nosso trabalho, ouvindo com mais calma, porque às vezes você não consegue aquele CD porque ele é raro, não existe mais. Eu não consigo CD de 2010, eu consigo CD de 2004, de 2000, agora no app tem todos. Então as pessoas já começaram, mesmo em São Paulo, mas não é comum, o pessoal canta... Na verdade, o pessoal descobriu um Sampaio que nem eles reconheciam. E no nosso aplicativo, a vantagem é que está catalogado. Mas nem a gente lembrava mais. Foi uma renovação, né? Porque no nosso aplicativo é o jeito que está. Ajuda, mas aqui não dependeu disso. Aqui já foi assim desde o começo, tanto que a gente cantou uma música, o cara falou assim, entra com aquela música vida de vocês. O CD tinha acabado de ser lançado o Combinação Perfeita. Ah, mas essa música aí não está tocando em lugar nenhum, ela não é sucesso. Não, mas canta ela. Ah, então beleza, pode cantar? Pode. Então vamos entrar com ela. Então é uma coisa incrível que aconteceu. E a música vai estar também nesse DVD. Mas em São Paulo a gente quase nem canta ela, embora o pessoal canta, ela não é mesmo. Aqui a gente já pode fazer um lado do repertório que vai enriquecer muito mais o nosso trabalho. Porque a partir do DVD, em outros lugares, as pessoas vão passar a cantar as mesmas músicas, até por sugestão de ver o público cantando. Isso é muito importante quando o público canta junto. A gente valoriza muito isso. Agora sim, eu quero saber de você. Ele falou dos 30 anos, que é uma questão de passou por fases, os grupos, e é um casamento. Agora para você, qual é a receita? Seria trabalho somente, mas qual é a receita de se manter assim há tanto tempo? Olha, a gente tem a questão às vezes de ter essas diversidades. A cumplicidade é importante, a paciência é importante, o pensamento positivo é importante. Você acreditar realmente que aquilo vai acontecer. Isso não é só para nós, os grupos também estão começando. Você acredite realmente nos seus sonhos, no seu objetivo. Então realmente 30 anos não é fácil. Porém, esse é o presente que a gente consegue ganhar, esse retorno do nosso público e a gente também, acho que uma coisa muito importante, que isso fez com que isso acontecesse, a nossa independência, que foi o principal. Nós fomos já um grupo independente há muitos anos. Tivemos nossas fases nas gravadoras, porém cumprimos todas elas. Nós não fomos, não foi eliminado nosso contra o contrário, cumprimos todos. Então essa questão de sermos independentes foi o principal fator que nos faz aqui, estarmos aqui até hoje. Porque hoje, até nesse imediatismo que tem hoje, tem grupo que faz não sabe se virar mais também sem, acabam não sabendo viver com as próprias pernas. Isso é uma coisa que o grupo sempre fez. Eu acho que o que ajuda também é isso. Tem grupos que são formados e eles dependem do compositor, do produtor musical. Eles dependem de uma série de fatores que eles têm que recorrer a outras pessoas que vão ganhar. é o que ele falou, não anda com as próprias pernas. A gente não. Quando faltaram os compositores mais conhecidos ou que faziam músicas para a gente, pelo fato de a gente não estar na grande gravadora ou achar que a gente não ia tocar tanto, nós fizemos dois melhores CDs eu acho da gente, assim, a nível de... que deu um reconhecimento maior que foi o A Noite Cai e depois o Baladas e Romances que é um CD para nós emblemático porque é o CD que marcou realmente uma geração. Se você pegar... Qual foi o CD que marcou uma geração? A música, sim, Eterno Amor, marcou a geração dos anos 90, uma geração de São Patrilo, quem gosta de São Patrilo. Mas o CD que marcou uma geração é o Baladas e Romances e é um CD que só tem músicas nossas, autoria própria. Porque produzir, eu sempre produzi todos, desde o começo, mesmo aqueles que outros produtores assinaram. Nesse novo trabalho eu estou realmente dividindo com outro produtor. Mas a gente faz tudo, eu, o Ricardo, aí tem o Alexandre Ferreira que trabalha com a gente lá. É tudo nosso, os músicos. Você aporvoa, esse cara, onde é que tem um canto aqui? Pega o microfone. A gente já gravou música dentro do armário, você não sabe, você não está ligado. A gente já gravou música dentro do armário. Então a gente não dependerá bom, eu tenho que gravar nos Estados Unidos, porque o som lá tem um agudo que eu nunca vi, não tem isso com a gente. Onde que é o cara? Onde é que está o microfone, menino? Peraí, faz barulho aí que eu vou cantar aqui com o DVD. E não é um desleixo, é que a gente confia no que faz, é a autoconfiança. E aí a gente confia também nos profissionais como o Alexandre Ferreira que sabe pegar a sala do quarto dele, que a gente pôs a voz, e transformar ela numa sala lá de Londres, lá de Londres, os Beatles gravaram o melhor dos filmes. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso mesmo. E mantém o mesmo nível. E mantém. Não compromete não, né? Se eu falar para você agora... Que saia melhor. Se eu só falar para você agora, nós gravamos o seu Brasil, lá em Miami, o estúdio, o mesmo estúdio que o Aerosmith grava, o que está do grave, do heavy metal e tal, ou gravamos o mesmo que o Akele grava, o que... Você vai falar, putz, que legal. Porque não vai perceber a diferença. A gente gravou mesmo, foi no quarto do Alexandre lá, a Ferreira lá do lado. Brasilândia City em São Paulo. Brasilândia City é orgulho de falar isso, ele tem frescura. O CD está maravilhoso, ninguém vai poder falar que não tem qualidade aqui, não tem qualidade, falta grávida, não falta nada, porque a gente confia no que está trabalhando com a gente. A gente confia. Aí, tem uma frase lá de uma música lá, isso eu faço questão de falar com orgulho, é isso que eu mantenho o grupo junto. Aí eu coloquei uma... Eu falei uma frase lá que eu não gostei da minha dicção nela. Não era para falar daquele jeito. E precisava arrumar logo. Aí ele falou assim, pô, como é que a gente faz? Eu falei, manda pelo WhatsApp para mim só essa frasezinha que eu coloco aqui. Eu desafio qualquer fã nosso ou qualquer técnico de som do mundo. Descobri que frase é essa. Descobri que frase é essa dentro do nosso trabalho ou dentro da própria música. Eu te falo qual é a música que eu arrumei uma frase pelo WhatsApp. Aliás, você teve... Eu abri vozes, cara. Eu abri vozes. Eu abri o vozes, tipo assim, a primeira, a segunda, a terceira voz, né? O coro, ele abri pelo WhatsApp, mandou para o cara pelo WhatsApp, ele pegou o arquivo, colocou lá, arrumou, está lá. Você... Caramba, meu, né? Tem certeza que o Ricardo não foi aí? Rapaz, eu acho que ele foi para Londres, e a minha, a mesma coisa. Por quê? É essa autoconfiança de você não ficar meio... Mas aí, tem que ser gravado no estúdio que gravou o Zezé de Camarca. Não, pô. Sem desmerecer, lógico. Se você fizer com amor, aqui, a gente faz uma música aqui. Faz uma música aqui, cadê? Cadê o meu cocô que eu vou cantar a música? Mais uma palinha pode estar aí, né? Pode, lógico. Aquela que marcou, que todo mundo... Aí vai ser difícil, né? É, marcaram várias, mas o Eterno Amor, uma delas, né? Eterno Amor. Você nasceu para mim, eu nasci para você, Eterno Amor, é sempre assim, que deve ser... Eita, menino bando! Quem é que não lembra? Quem é que não... Essa daí é uma coisa, essa de muita gente. Essa é anos 90, essa música... Não é chamando você, velho, não, mas... Música é uma coisa que não envelhece. Música não tem idade, não tem idade, não envelhece. A gente gravar uma música agora no CD novo, no CD Sou Brasil 2, que nós estamos lançando, chama A Saudade que Ficou. Você já deve ter ouvido falar de um grupo chamado Renato Seu Bluecaps. Já. Poucos que ouviram falar, incrível, né? E os caras gravaram mais de 10 discos pela Sony na época. Bom, para mim, a melhor banda de rock do Brasil, indiscutivelmente, que existiu e que existe ainda, estão em atividade. Então, eu mostrei, essa é uma saudade que ficou, que é de 1968. Eu sou de 66, eu tenho 50 anos. A música tem dois anos a mais que eu, mas eu cresci ouvindo essa música, eu era apaixonado por ela, já tinha tentado com ela em outro disco nosso, mas não achava uma fórmula. Aí pedimos para o Edu Camargo dividir a produção desse trabalho com a gente, até pela pegada dele, ele conhece muito de Sampa Trio, é muito fã. Falei, não produzo. Aí ele produziu essa música. E agora ela está sendo uma das músicas mais festejadas do novo trabalho. E quem ouvir não vai saber, mas eu fiz questão no meu Instagram falar, olha, olha a música que nós gravamos e coloquei, vinha no carro dirigindo, coloquei a câmera fixa e gravei eu dirigindo ouvindo a música do Renato Seu Blue Caps. De 52 anos, né? Não, a música tinha 48 anos. A gente tinha acabado de ouvir a versão pronta, mas eu não mostrei a versão. Entendi. A gente tinha acabado de receber a versão e todo mundo se apaixonou pela versão da música, né? Porque mesmo entre nós, entre eles principalmente, havia uma desconfiança de como a gente ia pegar uma música da Jovem Guarda ali, do rock dos anos 60 e transformar ela numa coisa com cara de Sampaio. E o Educa Margo conseguiu traduzir isso, que talvez nem eu conseguisse da maneira que ele fez. Porque eu sou apaixonado pelo Renato Seu Blue Caps e pela música. Então eu não sabia como mexer na música trazendo ela mais assim pra gente sem deixar ali com aquela cara ainda de retrô. Ele conseguiu fazer isso. aí quando eu ouvi aí eu vi num carro ouvindo incrível, cara. O vídeo só tem comentário assim, nossa, mas essa música é muito bonita. Quem canta essa música? E era do Renato. Então quer dizer, a música tem... Aí eu falei, pô, tá vendo? A música é boa. Quando a música é boa não tem ano. Existe cidade com a música boa. Agora, como você falou, você colocou no estilo do Sampaio. Agora assim, qual é o estilo que você se define? Porque é uma mistura, uma mistura é um som único. Eu não vejo assim um outro grupo que faça o som que vocês fazem. Mas é porque a gente não rotula. Eu nunca vi a gente rotular. Não somos nós que determinamos. Isso é para as pessoas que falam. Olha, nos Estados Unidos o que a gente faz, a música romântica chama-se Slow Jam. Eu estou até usando muito esse termo Slow Jam. Slow, S-L-O-W-J-A-M. Slow Jam. Esse é o estilo Slow Jam, Slow Jam, que é o estilo nos Estados Unidos que faz a música romântica. A diferença da nossa música romântica por ser Slow Jam para a própria americana. Ah, mas isso aí nos Estados Unidos é o que mais tem. É que lá eles não usam o rap em todas as músicas como nós usamos. Então o rap que eu faço pouco ou muito dentro do conteúdo geral da música que eu me limito a fazer igual agora. O Votir regravou Brincar de Viver originalmente, integralmente. Só que a música tem um solo. Eu aproveitei aquele solo e coloco o meu rap. Não tem aquele negócio que eu tenho cheio de rap. Eu coloco só o rap necessário. Mas isso já faz a diferença na música do Sampa Crio, né? Então, a música é um slow jam. Mas a gente tem uma outra coisa também. A gente não está preocupado em fazer a música slow jam voltada para o público americano ou querendo mostrar que a gente tem vozes para caramba, que a gente vocaliza para caramba e que tem grito e que tem agudo. Não. A gente faz a coisa popular. Então, isso nos dá a possibilidade de pegar uma música do Reginaldo Rossi, por exemplo, e trazer para uma música black como se fosse. Como aconteceu com o do Renato Seu Blue Caps? Ela tem outra pegada. Como aconteceu com a música do Tunay que a gente regrabou. Você provavelmente não sei se você conhece o Tunay. O cara que fez muito sucesso nos anos 80, mas é um grande compositor, um cara que não pode ser esquecido na música brasileira. A gente regrabou o free som dele, trouxe para o nosso estilo. Brincar de viver também tem uma outra pegada. A gente conseguiu deixar lá black aquela pegada. Então, é isso que diferencia. A gente pega o popular sem problema nenhum de ser ele de qualquer estilo que for e traz para o nosso estilo. Nós regravamos até a Ivete Sangalo já. Então, o estilo é Sampa Criu mesmo. Não tem outra coisa. Sampa Criu. Aqui a gente pega o Slow Jay e populariza ele. Então, a gente faz com que a pessoa que gosta de qualquer estilo do Brasil, seja ele mais popular ou a Rocha ou qualquer outro, e possa curtir aquela música de uma maneira natural. Porque a música popular é a música que todo mundo canta junto. Música fácil de cantar. A gente torna as coisas fáceis. Se a gente fosse encher a música de um estribinho, de parafernalha, de voz e tal, de querer... Aí as pessoas iam ficar... Tem que ser uma coisa fácil do povo cantar, que é para todo mundo cantar junto. Isso é o popular. E aí você se depara em uma determinada situação onde as pessoas ouvem uma música que não é você que está cantando, não é o grupo, mas que alguma coisa na batida, alguma coisa vai remeter a ela. Ele fala uma frase. Aí ela fala, isso é meio Sampa Criu. Isso é meio... Então... Você impôs isso, né? Eu lembro que teve uma das músicas, o Harmonia do Samba. Eles gravaram uma música que ficou parecida no estilo de vocês. O Xande gosta da gente. Nós somos fã deles. Do Xande especial e ele é muito fã do Sampa Criu. Então a gente já fez coisas juntos. Eu tinha um programa de rádio em São Paulo, ele foi no meu programa de rádio, ele se declarou ali. Nossa, eu sou muito fã de música. Nós viemos uma segunda-feira dele aqui também. É bacana, né? É verdade. Então ele tem um amor pelo trabalho do grupo. Isso é legal. Pessoas de todos os ritmos. Tem um cara que escreveu assim na nossa fanpage. Olha, eu recebi essa postagem aqui. Eu podia entrar xingando, mas eu sou um boqueiro que eu vou ter que admitir. Vocês fazem o que está som legal. Isso é legal, entendeu? São pessoas de vários estilos que respeitam o nosso trabalho. Mesmo que elas ouçam muito, elas gostam. Não é uma coisa que, pô, vou mudar. Eu também posso ouvir um heavy metal, uma música que eu acho agradável, porque é música boa. Graças a Deus, tem o respeito das pessoas, né? Nem todo mundo. Não é uma unanimidade, mas é uma coisa que as pessoas gostam, é agradável de alguma forma. E nesse CD que vem agora, o Brasil 2, o que é que vocês trazem? Ah, esse CD aí, ele, eu vou te falar, é difícil a gente, porque a gente faz, cada trabalho que a gente faz, eu sou o mesmo, tá, vim o Sampa falar que fiz o melhor CD deles. É difícil para mim, mas a ideia é essa mesmo. A ideia é a cada trabalho superar. Se eu for fazer um trabalho pior, cada um tem o seu sujeito. E durante 30 anos é difícil disso, é uma questão. Mas são 30 anos e esse é o 15º trabalho nosso. Então, na verdade, esse disco, a gente, o Soul Brasil 2, faziam 20 anos que a gente tinha gravado o Soul Brasil 1. Eu não sou totalmente satisfeito com o Soul Brasil 1, mas é um disco que hoje você não encontra o vinil dele por menos de mil reais. Quem tem o vinil não vende por menos de mil reais. Você vê anunciando um CD caro para vender, ele é um CD raro. Tem a participação do George Benjo e do Luiz Melodia naquele trabalho. Já isso já dá o peso necessário. Mas ainda não conseguia fazer como eu queria, com a liberdade, com a calma de produzir o trabalho. Ainda tinha a pressão da gravadora, a pressa para terminar a aula. Esse trabalho, não. E a seleção também, ali não foi só a gente, foi principalmente o George Davidson, o diretor da Sony, toda uma equipe. A gente decidiu muito pouco sobre o repertório. Nesse, não. Nesse foi uma decisão nossa. Então, assim, a gente pode pegar, por exemplo, Rosana. Podia pegar, ele falou, você vai gravar o que da Rosana? Como uma deusa. Apesar delas duas aqui, ele não fazia não. Olha, ele tentou, tá? Mas a gente falou que uma questão de estética que não ia ficar legal a gente cantar isso. Então, é... como é que é? Do Código da Rosana? Nenhum toque. Nenhum toque. Ela tem grande sucesso. A gente foi lá e pegou Fica um pouco mais. É uma música... Lá do B, né? É uma música dela, linda. É, quase uma música. Não conhece. Conhece. E é linda. É a mais linda dela. Como é que ficou? Mostra um pouco. Mas é assim. Espera um pouco mais pra eu te mostrar o que ficou. Solidão, noite fria e uma cama vazia e uma história de amor sem final. Fica meu amor um pouco mais e talvez você não vá Veja tudo que eu tenho pra te dar É aqui o teu lugar Música linda. Bacana, música. Bacana. Que inclusive já está disponível no nosso apropiação. Já está no nosso apropiação. O barato também de ele ter falado do lance da divergência também pega muito aí. Eu acho que o grupo não se sobreviveria se todo mundo pensasse igual. Difícil. Porque toda unanimidade é boa. A gente sabe disso. Já diziam os poetas. E é. Porque às vezes assim ó ele vem com um lance muito inusitado como teve nesse disco. Eu falei olha vão ter músicas que vão agradar outras não. Não tem jeito. E mesmo que algumas que pareciam não encaixar você puta topa o desafio. A música de tonagem ficou e eles brigavam. Você é louco. Você pegou a série Renata você vai gravar a graça. Você gostava. Não calma essa música é boa vamos nela apostei nessa música demais. E aí no final os dois estavam brigando pra ver qual dos dois ia cantar. Porque aquela beleza você canta essa aqui a gente não canta então. não jogando por no final das duas os dois estavam brigando pra cantar a música porque a música ficou linda. Aí nós dividimos cantamos os dois. Eu tinha contado um compacto no centro de São Paulo em 1980. Eu cheguei e o Mancha falou assim ah você gosta de música black romântica brasileira né. Pô ouve isso aqui me deu um cara chama Mancha tinha uma lojinha de disco antigo aí me deu um compacto da BMG um grupo chamado Mesh Mellow esse ninguém conhece mesmo. E nem tem disponível né. Mesh Mellow uma música mais chama Pense Bem e do outro lado uma outra música que eu nem lembro. E eu peguei esse compacto eu gostei da música porque eles imitavam o BD's eles cantavam até igual o BD's assim Pense bem aqueles aquelas coisas do os vocais dos Maurício aí eu falei caramba que música bacana mas era muito BD's eles viram muito em cima do BD's assim a intenção era ser aquela mas era um black bonito. Peguei esse compacto guardei por anos decorei a música eu via muito né o compacto um vinil lá de 80 né bom me mudei pra cá me mudei pra cá separa a casa cadê o disco não achava mais eu falei ó sou o Brasil vamos por essa música aí vou por a música do grupo chamado Mesh Mellow que grupo é esse? eu vou procurar não achei meu compacto eu tenho um monte de compacto lá não achei falei caramba ainda bem que eu sei cantar a música aí procurei fui num lugar num lugar que os caras falaram se você for aqui esse cara tem tudo pode ir lá que ele vai ter esse compacto ou ele vai ter a gravação da música pra te passar em MP3 ele tem aí fui lá o dos discos é o cara ferrado mesmo ele tem um site lá que o mundo inteiro contribui o que você não tem o cara lá da Austrália eu tenho aqui aí manda pra ele eles fazem essa troca por um blog lá ninguém ninguém tinha no mundo inteiro ninguém conhece ninguém sabia você vai no Google Mesh Mellow só tem receita eu falei bom vamos fazer o seguinte eu sei cantar a música e eu sei que eu quero produzir ela diferente do que ela pra não ficar com aquela cara fui lá produzir a música com o Alexandre Ferreira fizemos tudo aí eu fiz o demo cantando porque só eu sabia a letra se eu morresse ninguém agarraria gravar a música o mundo inteiro que ninguém conhece tava na minha cabeça fui lá cantei a música é perfeita chama-se pense bem em Mesh Mellow não é uma música quem ouvir vai falar tem até que enfim uma música inédita nesse disco não tem música inédita mas a gente não gravou só o grande sucesso gravamos coleção do Cassiano que é um clássico gravamos Amante Amada do Jorge Benjó gravamos Pudera do Tim Maia gravamos Não Vá da Sandra de Sá gravamos Guilherme Arante embora você ficou muito conhecida com a Maria Betânia mas é do Guilherme Arante gravamos O Brincar de Viver gravamos Joãozinho Carnavalesco que chama Alegria de Domingo ninguém esperava transformar num soul pista pra caramba era do Max de Castro é o Max de Castro com se eu fosse nós gravamos Max Viana Max Viana desculpe Max Viana mas também um grande abraço para o Max de Castro ó Max Viana seu amigo você conversa é isso aí meu amigo não nosso amigo nosso amigo eu tenho eu tenho eu falo com ele sim mas uma honra pra todos nós conhecermos ele gravamos ele também Canções de Reino então assim não tem somente quando eu falo em soul mas Renato Seu Buquex não é soul é tão soul é tão soul quanto foi Tim Maia o Renato Seu Buquex no som deles pode ter certeza tem muito soul ali então eu não sei desde regravações mas não tem só aquela coisa ah vamos gravar é fácil vamos gravar Tim Maia é a mais foi morto as músicas já tem o pé ali né já é soul não a gente pegou coisas que não são o universo soul pra trazer pro universo soul esse soul que eu falo essa coisa da música romântica pega na alma fácil de cantar então tem grupos como o Mesh Mello que ninguém conhece mas tem o Cassiano lá Cassiano a gente não tem muito o que arriscar porque o Cassiano tem uma obra muito vasta mas a gente tinha gravado a Lua e eu já o primeiro Soul Brasil aí resolvemos gravar a coleção que é um é um hino né tanto que ela abre o CD e tudo isso a gente conta no app tem no app tem no nosso canal veja a Sampa Crew do Youtube e vai ter também o CD o app tá nas duas plataformas todas as plataformas todas coloca a Sampa Crew lá é bonito você tem todos os álbuns da gente pra ouvir gratuitamente e tem mais ah mas isso aí vai ficar grande pesado não deve ter menos de que 10 mega tem menos é só você não ouvir o aplicativo é levinho lembrando a cada 10 músicas que você ouve em média você gasta 40 mega o ideal é ouvir no Wi-Fi pra não gastar os dados pode ouvir tranquilo você põe lá você pode continuar navegando que vai continuar porque as músicas ficam nas nuvens nas nuvens não ficam nas nuvens porque ele não culpa muito do Sampa Crew ainda e ainda tem as redes sociais né Instagram tem o Instagram que é Sampa Crew arroba Sampa Crew individualmente tem o Ricardo Antony Jr Vox Alambit e o JC Sampa Crew mas o Sampa Crew é a rede do Sampa Crew quem modera somos nós tem um cara que chama Jefferson que é o grande brother nosso ele mexe também em tudo mas é sobre nossa administração que a gente precisa você sempre tem um ali acompanhado no Facebook também oficial eu moderei todos nós moderamos colocamos alguma coisa inclusive o Jefferson também que é o cara que cuida das nossas redes hoje mas o canal Sampa Crew no YouTube sempre existiu mas agora tem um cara cuidando bacana então tem conteúdos exclusivos no app tem um lance legal também às vezes a gente faz por exemplo fizemos o disco baladas e romances um exemplo aí tem sempre aquela música não cabe no CD o CD tem espaço físico que não cabe tudo igual MP3 ah essa aqui tem que ficar de fora aí dava uma dó cortava aquela música ela ficava não entrava em nenhum outro disco mais essas músicas estão sendo relançadas no app agora entra como raridades raridades e restas né aí entra assim remix entra a música que ficou de fora do disco baladas e romances deve ter umas três já que tá lá que já tão lá tem músicas que a gente participou tem música com o Alexandre Pires lá todo mundo vai descobrir um novo Sampa Crew é verdade um Sampa Crew que nunca foi lançado antes que nem por isso é uma música nova é uma música antiga que a gente tá é nova pro grande público pra nós já existia faz tempo então tem até isso no app que você não vê no app de nenhum eu nunca ouvi falar de um app você faz isso de graça ainda e é de graça mesmo porque quem banca somos nós todo mês nós pagamos pra ter o servidor colocando ah mas por que vocês fazem isso? porque nós queremos difundir nosso trabalho nós somos independente isso é ser independente entendeu? e o retribuição do público é cantar as músicas em nossos shows como vai acontecer no DVD aqui certo então eu queria agradecer a presença de vocês aqui e pra finalizar eu queria que vocês fizessem um convite pra dia 11 agora dia 11 no Cais Dourado eles vão falar e finalizar as cantando mais um sucesso pra gente fechar com chave quer fazer uma propaganda aí? dia 11 estaremos aqui no Cais Dourado gravando nosso DVD de 30 anos 30 anos mais de 30 músicas isso aí vocês vão aguentar mas vai ser bem estilo Sampa Crew não vai cansar e outra coisa a gente quer deixar claro geralmente DVD quando falam DVD ah não vou aquela saca aí para volta de novo canta 10 vezes a mesma música pra acertar no nosso não é isso porque na verdade nós estamos vindo fazer um show que vai virar DVD ou seja não vai ter interrupção por nada ah minha barriga apareceu muito não gostei não vim com aquela câmera esse aqui ah eu estou muito desmonecado você é isso você é isso eu estou falando por ele que eu já tenho essa experiência sem nenhum preconceito não vamos parar não sem nenhum até porque aí o que acontece eu estou muito bonito não gosto ah pronto você e eu e eu o galera depois eu falo depois eu falo o que acontece não vai parar não vai parar é show uma atrás da outra Daniel ali já sabe Daniel Gustavo já conhece Sampa Crew então está avisado não tem essa esse para-para não vai ser direto uma atrás da outra pessoal acabou a bateria dessa tem a bateria da outra vai não tem é show é um show que vai virar DVD então você fique tranquilo que não vai ter interrupção para nada você vai cantar do começo a gente vai querer esquecer que está gravando DVD e o público não precisa se preocupar também se é um DVD ou não vai curtir o show são 30 músicas pelo menos grandes momentos homenagem a Dani Vogel vai ser muito bonito e será um grande show que vai ficar para sempre é uma noite para sempre o nome do DVD todos convocados posso convite novamente e vamos uma noite para sempre então coisas que vem para ficar um alguém que você conheceu um amigo para chamar de seu a vida vai mostrar coisas que vem para ficar dia 11